Brasília Remix TV Tem que existir outra versão Depois do universo Além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Ah, 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 ah Ainda te sento Os meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca No meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou E depois do universo Além da nossa dimensão Existe o nosso amor Isso não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo Além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Ah, ah, ah E eu te vejo lá Legenda por Sônia Ruberti